A partir de agora, ele, o homem da chinela, Zem Macedão. Cheguei pelo povo e a serviço de todos, pedindo licença para entrar na sua casa nessa quinta-feira, quase sexta. Hoje é quinta ou é sexta, hein, Lulu? É quinta ou é sexta, meu querido? Hoje é sexta-feira! Hoje é sexta-feira! Ah, não, hoje é quinta, olha. É quinta, é quinta mesmo, mas já está quase lá, então fica comigo, eu fico com você e a gente fica juntinho com essas imagens e muito mais. Mas eu trago uma senhora do destino, praticamente a dona Flor e seus dois vacilos, olha lá. A véia se pendura na grade, pega a planta da vizinha e sai vazar. Dá de novo essa imagens que é impressionante, olha lá. O portão chega a se esgulepar todo, olha lá. Pai, amado. Olha, eita! Já, já eu te conto onde isso aconteceu e o que aconteceu. E mais, daqui a pouco eu trago treta de marido e mulher, ou melhor, ex com o atual, foi isso mesmo. Um cidadão inconformado com o fim do relacionamento foi tirar satisfação com a ex. Por sua vez, essa ex já estava com o atual namorado, que não gostou de nada, partiu pra cima dele e levou uma facada. Tudo isso e muito mais, estamos chegando. Aviso a vizinhança é o Tribunão. Já, já eu volto. Agora, na Shop 10 tem tudo o que você precisa com preço máximo de até R$ 14,99. São tantas as novidades que você vai se apaixonar. Produtos de decoração só R$ 14,99 a peça. Processador de alimentos e outros utensílios domésticos por apenas R$ 14,99 cada. Taças de diversos modelos sobre R$ 12,99. Todo dia eu tenho que pedir, todo dia. É uma coisa. É como conversa assim. Aê! Desculpa aí se vocês estavam me ouvindo aqui. O pessoal estava perdidinho aqui. O que você está fazendo aqui também? Tira a mão daqui. Mexe tudo aqui na minha bancada. E aí, pessoal, ó que nós temos hoje essa linda caixinha maravilhosa aqui, que o Gordinho está dando de presente pra você. Ele está tentando emagrecer, está numa dieta aí braba mesmo. Mas pensa só, pessoal, já fez dieta? Você já fez dieta? Quem faz dieta fica estressado, nervoso. Qualquer coisa irritada, não me reele, não me toque. Deixa ele aqui comigo aqui, ó. A chinelada vai cantar nele. Cantar bonito hoje, tá bom? Entra lá aqui, ó, no YouTube, tá bom? Compartilha. Apertou com... Olha, está compartilhando agora. Arrumaram? Ai, que bonitinho. Sorria, você está na rede massa. Tá bom, pessoal? Compartilha aqui. Compartilhou, vai aparecer as plataformas aqui. Você printa e manda pra cá no 999949995, tá bom? Mandou pra cá. Isso. Mandou pra cá. E, ó, mandou uma mensagem aqui. Você já pode ganhar essa linda caixinha. Não é, Luciano? Luciano, hoje está uma maravilha. Está excelente. E olha que pegou folga ontem, hein? Estava de folga ontem e veio naquela coragem maravilhosa. Deixa eu entrar aqui no meu Smart. É, ah, né? Ah, né? Deixa eu entrar aqui, pessoal. Deixa eu ir abrindo por aqui. Por enquanto, tem uma enquete aqui pra você responder pra nós hoje aqui no YouTube. Você é favor... Calma. Você é favor ou contra a saídinha de fim de ano? E aí? O que você acha? É bom? Você acha favor? Você acha... Ah, você acha que é bom, Luciano? Saídinha de fim de ano? Não vai não. Você é, né? Ele não vai não. Pelo jeito, você acha que é bom, né? Pelo jeito, ah... Ó, vai lá, pessoal. Se você é favor ou contra a saídinha de fim de ano aí pros meninão que está lá na pousada, repousando. Você acha que eles devem sair, visitar a família? Hum, o que você acha? Responde aí, tá bom? Responde aí, ó. O Nilceia está aqui comigo aqui. Boa tarde, Macedão. O Leonardo também está aqui. Desce a chinela. Tira a enquete daqui que eu já li agora. Daqui a pouco o Macedo fala mais um pouquinho da enquete, tá bom? Deixa eu ver aqui também aqui. Quinta-feira, pessoal. Já é quase sexta. Já pensou você ganhando isso aqui? De presente, hein? Uma caixinha top dessa daqui. Que maravilha. Ó, o Tiago também está aqui. Corre o que o Tiago falou. O preso tem que morrer na cadeia. Tiagão é contra, hein? O Tiagão é contra. Valdemir Souza também está dando bom dia mais tarde. Bom dia, meu querido. Tamo junto nessa quinta-feira. Um calor, ó. Um calor daquele jeito. O calor está tanto, pessoal, que eu já estou gostando das pessoas que falam guspindo comigo, sabe? Fala guspindo, sabe o que é as que falam guspindo? Já dá uma refrescada boa, né? O Carlos também está aqui conosco, nos acompanhando. O Marcos também está aqui. O Marcos está falando com o Macedo. É o fenômeno do jornalismo. Essa palavra eu me enrosco para falar ela. Eu me enrosco um pouquinho para falar. Macedão. Quem mais está aqui? O Máscara também. O Malaco, o velho do Máscara, está aqui. O louco. O louco o quê, meu querido? O louco o quê? Quem mais está aqui? Oi, 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 oi. Para você também, meu querido Carlos. Também estamos aqui com o Marcos Vinícius também. Está dando bom dia. Grande, Macedão. Grande. Sá, oi, oi. 15 anos protegido e recuperando veículos. E agora, 3372-3000. De mais guides. Tudo para o seu bebê e a criançada. O Acerjipe 699. E a van. A melhor Páscoa do Brasil é aqui. 11 horas com 21 minutos. Vai girar o Massa Móvel trazendo a notícia, trazendo informação com ele, meu querido. Macedão, a máquina do sucesso. Hoje, quem está na boleia é o pastor Keller Meliado. Ao lado dele, meu querido Sambô. As equipes do Tribunão hoje estão diferentes porque temos bastidores do início do pedágio também na região. Tudo isso ao longo dessa programação. Agora, lógico, se está no ar, tem que trabalhar, Sambô. Bom dia, meu filho. Bom dia, Macedinho, meu querido. Todo mundo, olha só, quase presenciamos um acidente aqui, Macedo. Motociclista cruzando na frente do Massa Móvel aqui. Foi por pouco, hein, meu querido? Pois bem, passado o susto, Macedinho. Vamos falar aqui então sobre a temperatura, Macedo. Hoje, a mínima já foi, né? De 23 graus. A máxima pode chegar a 33. Amanhã, Macedinho, mínima de 21. Máxima de 29 graus. O outono, que todo mundo acreditava que ia ficar mais fresco. Está dando Ctrl-C, Ctrl-V no verão, viu? Temperatura é a mesma. Calorzão danado, Macedinho. Já, já nós vamos trazer detalhes, Macedo. Eu fui às ruas hoje perguntar para o povão o que eles acham aí dessa lei que foi proposta pela Câmara de Deputados. O fim da saidinha aos presidiários, Macedinho. Só está faltando a canetada do presidente, viu? Para sancionar e nós fomos às ruas. Perguntar para o povão. O povão e o povão está pistola. Acredita que tem que fechar mesmo. Se está preso, tem que ficar preso. Já, já todos os detalhes, Macedinho. A gente acompanhou o dia da votação. O dia aconteceu. A lei foi aprovada. E falta o presidente Lula sancionar. Será que ele vai aprovar o fim das saidinhas? Essa é a grande pergunta do momento. A gente foi às ruas aqui do nosso Nortão Pé Vermelho descobrir o que você acha e o que você quer a respeito da saidinha. 11 horas com 22 minutos. Estamos no ar. Giro dos destaques. O motorista de um carro fugiu sem prestar socorro após acertar o entregador que estava parado em Lucinaleiro, na Avenida Maringá. Ele parou no sinaleiro, veio um veículo atrás e não conseguiu parar e colidiu aí na parte traseira da sua motocicleta. Também acompanhamos com exclusividade um sururu danado em frente a um bar no centrão de Londrina. Um cabra que tinha levado uma paulada, estava bravo com todo mundo. Exclusivo. Mais um caso de violência dentro de um colégio estadual de Londrina. Duas meninas saíram no tapa e uma delas até mudou de escola após a briga. As mães de estudantes do colégio estão indignadas. É uma sensação de impunidade. Você não sabe o que você faz. E olha essa. A prefeitura concluiu a licitação para a pintura da trincheira da Leste-Oeste, que nem está pronta ainda. Agora, a obra que já ficou 10 milhões mais cara por causa dos aditivos, vai custar ainda mais para o nosso bolso. Aí, você viu que o programa está recheado de informação, notícia com ele, meu querido. Macedão. Olha, vai me dando o nosso Facebook e YouTube. Facebook, esquece, né? O povo fala YouTube ainda. Esquece, velho. Esquece. É YouTube. 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 Isso. E para você entrar no YouTube, tem prêmios todos os dias desse programa. E, meu Deus, basta você compartilhar a nossa live, que já está no ar. Entrou lá, vai compartilhando. E, cada vez que você compartilhar, poste onde você compartilhou, aqui no nosso site. Exatamente. Por exemplo, compartilhe... É, quietinho, um pouco eu estou falando. Tudo em burro. Fala, o outro baixo a orelha. Se nunca ouviu ditado... Está estressadinho que está vendo a dieta. Pode falar. Você nunca ouviu isso? Pode falar. Ei, um burro fala, outro baixo a orelha. Então, fica quieto. E eu, o burro, estou falando. Depois, você vai me contar o que você fez. Você vai entrar aqui, vai compartilhar. Por exemplo, entrou no WhatsApp. Compartilhou o link lá no grupo da família. Printou, manda no meu WhatsApp, é aqui. Quem fizer isso, já está concorrendo. É simples, é simples. Inclusive, você não vai falar hoje também, porque agora eu decidi, você está falando demais essa semana. Demais. E quem quiser responder... Excelente. Quem quiser responder a nossa enquete, entra. Dá um sentimento, por favor. É só entrar aqui, ó. Você é contra ou a favor da saidinha do final de ano. Você, mais tarde. Não era para falar. Eu falei para você não falar. Porque quem está falando aqui sou eu, quando um burro fala, o outro abaixa a orelha. Entendeu? Entendi. Não era para falar de novo, pelo amor de Deus. Imagem na tela, agora sim. Vai girando, meu querido. Vai girando, abre o áudio, porque é pé na porta. É mais uma operação contra pessoas que estavam desviando carga. É ladrão de carga que morava aqui na região. Os cabras roubavam carga em todo o Brasil. Olha o pé na porta. Olha o pancadão, velho. É bastidor. Você vai acompanhando comigo. Abre o áudio, Lulu. Eita, me doentro, hein? Olha lá. Polícia. Polícia. Rapaz do céu. Pelas barbas do profeta, hein? Olha só. Você vai acompanhando os bastidores. É o tribunão nos bastidores da operação. Delegacia de desvio de cargas. Aí, de estelionato. Agindo e agindo cedinho. Você vai acompanhando os bastidores. Olha, um policial fica aqui, prevenindo se alguém possa sair pelas janelas. O outro vai no portão final. E já já eu tenho a reportagem completa. Essa loira, bom dia. Oi, Macedo. Bom dia pra você também. Bom dia pra quem chega a partir de agora com a gente aqui no tribunão. E, ó, desde cedinho, eu e a Mauri José, o nosso tiozinho, aí na cola das viaturas em várias regiões de Londrina. Porque a delegacia de estelionatos tá na cola de ladrões de cargas. É a segunda fase da operação carga pesada. Daqui a pouquinho eu conto todos os detalhes. Rapaz do céu. O negócio ficou feio pra essa turma que desviava cargas milionárias. Já já eu tenho todos os bastidores. A reportagem, como você nunca viu, se acompanhou aqui, hein? A equipe do tribuna tava junto no momento que os policiais metem o pé na porta. Falando em pé na porta, vamos pra porta do pai? Que às vezes dá vontade de meter o pé, mas não pode. Porque os vereadores de Londrina estão fiscalizando o que está acontecendo e por que o de tanta demora. Me dá só um minutinho, porque já já eu volto. Antes disso, eu quero falar com a Carminha. Você não deixou eu falar lá, agora eu vou falar do Vale Sorte aqui. Você já comprou o Vale Sorte dessa semana? Tem casa, carro, moto. Aproveite, você não comprou? Compre logo o seu Vale Sorte, né, não é, Carminha? Eita! Arrasou! Não deixa eu falar lá, vai falar aqui comigo. Não deixa eu falar lá, vai falar aqui comigo. Fala aqui, não é mesmo, Carminha? Isso aí, isso aí. Pode dar um recado aí, você é oficial. Arrasou, arrasou. Você pode apresentar comigo domingo também? Isso, fica os dois quietos agora, porque o Vale Sorte também tá proibido agora. O Vale Sorte é domingão. Tem muitos prêmios pra você, você pode comprar no aplicativo, no site, no boleto. O que você não pode fazer é deixar de comprar. A única coisa que eu deixasse falar é os prêmios que eu não lembrei. Tá, então quais são? Casa, HB20, duas CGs, duas motos. Isso, e não para por aí, 10 giros da sorte. Eita, agora sim. 9h30 da manhã estaremos ao vivasso aqui com exclusividade pela nossa rede massa. E a gente espera, você tá muito pressionado. Compre logo o seu Vale Sorte, o Vale Sorte pode mudar sua vida. Não para por isso. Tá bom? Muito bom, óbvio! Compre logo o seu Vale Sorte, o Vale Sorte pode mudar sua vida neste domingão. Compre a sobrinha, quem compra, Vale Sorte. Obrigado, meu querido. Não, tá ótimo, não, fechou. Obrigada, vai tarde. Beijo, Renato! Você viu? Pode ir junto. Nossa, sério? Tchau, então. Tchau, gente. Beijo, tchau, você viu? É nóis. É nóis. Só tem maluco nesse programa. 11 horas, 29 minutos, ao vivo é prioridade. Caistamos, vereadores de Londrina, nesse momento, no pronto atendimento infantil. A chinela que andou, eu cobrei a presença dos vereadores, a qual muitos optaram em aumentar o próprio salário, e cá estamos. Nós estamos aqui porque tem fiscalização, Cabeção tá acompanhando, o secretário de saúde tá aí, só que eu tô vendo, o pai parece que tá vazio. Coincidência ou não, Cabeça? Pois é, Macedo, esse é o grande questionamento que nós fizemos aqui, tanto pros vereadores, quanto pro secretário de saúde. Hoje, quinta-feira, pai vazio, obviamente que se esperava a presença da comissão num dia que tivesse mais pessoas por aqui, crianças principalmente pro atendimento. presidente da comissão, a vereadora Jéssica, ou também a vereadora Giovanni Matos e a Mara Ribeiro, que são da comissão de inseguridade e saúde aqui do município. Vocês vieram pra fazer uma observação, pra observar o trabalho, enfim, Jéssica, qual que é o trabalho da Câmara representada por vocês aqui hoje? Bom dia. Bom dia, bom dia, Macedão. Pelo jeito, a gente veio trazer um milagre pra dentro do pai. A gente acabou de conferir nos computadores aqui do pai a mesma quantidade de pessoas que foram, que entraram das 7 da manhã às 11, vieram hoje também. Foi 101 das 7 da manhã às 11 na segunda e hoje a mesma quantidade, 111 hoje. Mas hoje, como vazou a nossa operação aqui, Blitz da Saúde, hoje foi tudo resolvido magicamente. As 111 crianças foram atendidas muito mais rápido do que na segunda-feira. Macedo, vereadora, tá te ouvindo? Jéssica, primeiro parabéns por essa atitude, eu acho que é importante. Parece que tá dando certo agora. Jéssica, tá me ouvindo? Tá ouvindo o Macedão agora sim? Perfeito. Jéssica, primeiro é importante os vereadores que aí estão fiscalizar. Coincidência ou não, os vereadores que aqui estão foram contra o aumento do próprio salário. Isso já é o primeiro passo pra gente conversar. Mas o assunto hoje é saúde, vereadora. E como você bem disse, já olharam os computadores e a mesma quantidade de pessoas que passaram ao longo da semana nesse mesmo período. E aí eu quero te perguntar, ontem nós fomos ao pronto atendimento infantil, anteontem uma lotação, as pessoas pra fora. E aí como que isso funciona? A escala médica é a mesma? O que que mudou com a presença dos senhores nesse local? Olha só, Macedão, tô pensando até em revezar entre os três vereadores da comissão aqui pra cada vereador passar um dia por semana aqui e ficar aqui em torno de uma, duas horas, porque isso magicamente agiliza o serviço do pai. Hoje a gente viu que houve uma vontade extra de atender aí, porque a quantidade de crianças é muito parecida. Só que na segunda-feira a gente acompanhou tudo. Eu liguei aqui 12 vezes pra saber a quantidade de tempo, quantas pessoas, quantos médicos estavam. Hoje tem a mesma quantidade de médicos também trabalhando, só que hoje o fluxo tá andando. Ninguém tá parando pra tomar café, ninguém tá parando pra fazer nada. Então, de fato, a presença dos vereadores fez com que as pessoas se mexessem aí dentro. É revoltante, vereadora. A gente tá aqui no nosso estúdio com imagens recuperadas ao longo da semana. Teve gente, família que levou cadeira de praia pra sentar sabendo da grande demora e de um único pronto atendimento infantil que atende toda a cidade de Londrina, a segunda maior do estado do Paraná, que contém ainda os distritos que dependem desse local pra atendimento dos nossos pequenos. Então, fica ainda, além dos questionamentos, das respostas que o secretário vai precisar dar, eu quero saber do secretário, como que aconteceu isso? Qual milagre é esse? É só a presença dos vereadores? Então, põe o gabinete, um em cada UPA, UBS da cidade e vamos tocar o pau, que daí vai funcionar. A gente precisa de resposta efetiva. E não é só quando chega o Macedão com a nossa equipe que as coisas começam a fluir ou quando vão os vereadores, tá aí a Jéssica, o Amaro, o próprio Giovanni Matos, da comissão fiscalizando, que as coisas andam. Pelo contrário, precisam andar pro povo, que é o povo que merece e precisa desse atendimento. É isso que a gente bate tanto aqui, é isso que a chinela canta tanto aqui. E na prática não é. Agora, coincidência que vocês acreditem ser, hoje tá fluindo, hoje tá vazio. Olha a diferença. Dá um giro aí, o pactão do São Lourenço vai girar as imagens, o secretário tá falando com a família, mas dá um giro. Essa é a situação atual. Abre aqui, Dudu, pelo amor de Deus, mostra pro povo, meu querido. Olha a diferença. Ao vivo com vereadores e sem vereadores. Tirem as suas próprias conclusões. A realidade é muito diferente. Precisamos de respostas. Vereadora Jéssica, obrigado. Vou liberar a senhora pra trabalhar aí, que tem bastante trabalho a se fazer, sem dúvida nenhuma. Cabeção, pode tocar. Se o secretário quiser responder o que aconteceu, qual é esse milagre, também tô à disposição. Ele vai falar. O secretário Felipe Machado tá aqui conversando com os pacientes, vai falar. Pois não, Jéssica, você queria complementar? Queria, gostaria. Macedão, é importante você saber que a nossa comissão sai daqui hoje com alguns pedidos de informação que nós vamos fazer e algumas indicações, mas o principal delas é porque tem faltado tanto pediatra dentro dos postos de saúde, porque aqui dentro do PAI os próprios funcionários, eles entregam pra gente, ó, tá vindo do posto com uma unha encravada que poderia ter sido resolvido no posto, mas o pediatra tá faltando. Então a gente vai correr atrás disso, porque se tem pediatra no postinho de saúde de cada bairro, não lota o PAI. Aqui o PAI tá esguelado de fato. Perfeito. Obrigado, Jéssica. Os pedidos de informação serão colocados na Câmara e a gente vai acompanhar e mostrar. Porque a gente mostra o trabalho dos vereadores, alguns que não gostam do Macedão, e aí o problema é deles também, eu tô um pouco me lixando, quando o trabalho a gente mostra. Tanto é que a gente tá aqui, vereadora Mara, Giovanni Matos, Jessicão, e se tiver mais vereador, pode citar o nome aí, Cabeção, porque a intenção nossa é mostrar quem trabalha de verdade, não é mostrar a gente aumentando o próprio salário. E se quiser tocar com o secretário, já vamos tocando, eu só vou te pedir um minuto, um minuto que eu preciso dar um recado ainda sobre saúde, Cabeção, se organiza e eu já volto. Já volto, perdão, eu tô falando da dengue, precisamos falar sobre a dengue e acabar com esse perigo. Depende de cada um. Você, por exemplo, tá cuidando da sua casa, procurando todos os lugares onde pode haver acúmulo de água parada? Lembre-se, pode ser uma tampinha de garrafa, embalagem, lixo mal embalado. Se o lixo for bem descartado, evita o acúmulo de água e olhe bem também os focos que não estão só nos quintais das casas. Podem estar nos apartamentos, sacadas e faça mais. Converse, mobilize toda a vizinhança. Olha, resumindo, convoque todo mundo pra essa luta. Poste a sua atitude positiva nas redes sociais e marque o arroba Governo do Paraná. Uma campanha do Governo do Estado do Paraná. Quer saber mais? Acesse dengue.pr.gov.br. Deixa eu voltar agora a conversar com o secretário que recebeu os vereadores. A gente está organizando o ponto ali. Assim que o secretário já estiver ouvindo a gente, cabeção, a gente já está no ar. Você pode conduzir a entrevista. Obrigado, Macedo. Obrigado. A gente vai falar com o secretário Filipe Machado, que aliás estava atento ao que estava sendo falado aqui pela vereadora Jéssicaão. E até já repasso essa situação do número de atendimentos, que na segunda-feira 141 crianças foram atendidas das 7 da manhã até esse horário. Hoje, 150 crianças foram atendidas nesse mesmo período. E até a vereadora questionou o secretário por que na segunda-feira um posicionamento, uma postura, uma questão do atendimento. E hoje, o mesmo número de crianças atendidas com o pai vazio. Primeiro, eu cumprimentar o Macedão, todos que nos acompanham, dizer que a saúde é muito dinâmica. É equivocado você comparar a saúde com o número 150 com 150, 140 com 140. são pessoas. E cada criança tem uma demanda. Eu não sei o que atenderam aqui no período da manhã na segunda-feira e o que atenderam hoje. Então, é equivocado e a Jéssica, eu tenho um respeito muito grande para ela, falar que vazou a informação que a comissão iria fiscalizar e por isso os atendimentos foram agilizados. Beira a falta de respeito aos nossos profissionais que estão trabalhando aqui de forma dedicada, comprometida e para atender a população. Nove médicos estão de plantão hoje, nove médicos estavam de plantão segunda e nove médicos têm ficado de plantão à disposição de toda a comunidade, não só de Londrina, de toda a região. Não tem um outro pronto atendimento infantil para atender demandas de 24 horas de consulta médica nos municípios vizinhos. E é natural que quando a mãe está com seu filho doente, ela vai buscar onde é atendida, indiferente do município. Nós estamos acolhendo e atendendo-nos todos com muito carinho, com muito amor. Evidentemente, o Daír, Macedão e todos que nos assistem, que em determinados momentos há um acúmulo tão grande que aí há uma fila de espera que não é o que é a rotina no pronto atendimento infantil. Falei isso para o Macedo na última vez que eu estive lá no estúdio. A rotina, se a gente pegar tempo médio de espera, pegar os dados, pegar estatisticamente, é mais ou menos a unidade como vocês estão vendo hoje, 15, 20 minutos, às vezes uma hora para a consulta. Em determinados momentos, com o aumento da demanda, ontem quase 900 consultas médicas, quase 900 consultas médicas foram realizadas aqui nessa estrutura e o tempo saiu um pouco do que a gente imaginava. O processo é tão dinâmico que nessa quinta-feira não há tempo de espera. Nesse mesmo horário, na data de ontem, nós tínhamos atendido 120 crianças a mais e hoje, 120 crianças a menos. Por quê? Não sei explicar. Não sei explicar porque essa diferença é de um dia para o outro. Mas nós estamos monitorando, nós estamos atentos, nós estamos tomando as atitudes e as medidas para garantir que todas as crianças que buscarem atendimento aqui tenham atendimento de qualidade, sejam atendidas, sejam acompanhadas e tenham toda a estrutura necessária. Macedo, secretário, está na tua escuta. Secretário, ainda a respeito sobre as falas do Jescão, da vereadora Jescão, sobre a questão do número de atendimentos. O secretário explica que cada atendimento é um atendimento e isso não condiz com a realidade. Mas diante das imagens que nós estamos acompanhando no início da semana para as imagens de agora onde os vereadores estão aí no pronto atendimento infantil, parece outro lugar, secretário. E aí, talvez por isso, a vereadora coloca aquela fala que teria vazado e aí se agilizou. Você confirma que de forma alguma faria algo desse? Tipo? Ah, é inadmissível, né, Macedão? A gente levar a sério um tipo de situação como essa, né? Inadmissível. Imagina que a gente vai atender as crianças só quando vazar. Nós assumimos a administração, tinha dois médicos aqui, tinham dois pediatras de plantão. Tinha dia que o médico não podia ir embora porque não tinha outro para assumir o plantão. Hoje tem nove. E não é porque a imprensa cobra, não é porque os vereadores vêm aqui, é porque nós temos responsabilidade com a cidade. É porque nós temos responsabilidade com a nossa população. É porque nós mudamos a história da saúde da cidade. Não é por conta disso. Nós transformamos a saúde de Londrina. Em determinados momentos, nove médicos não estão dando conta de atender essa demanda. Tem gerado fila de espera, tem gerado uma situação que nós não gostaríamos e nós temos buscado alternativa. Mas veja, essa planta do pai, ela foi concebida com cinco consultórios quando construídas lá em 99. Na reforma, na reconstrução que nós fizemos, nós aumentamos já o número de consultórios, conseguimos transformar dentro dos parâmetros que a legislação sanitária nos exige, seis consultórios. Hoje nós estamos com nove, ou seja, nós improvisamos três salas de outros tipos de atendimento para atender as crianças. Evidente, volto a dizer, nós não estamos dizendo que não temos problema, nós não estamos dizendo que ontem o pai teve um tempo de espera muito alto, nós não estamos dizendo que ontem e as mães não esperaram quatro horas até para serem atendidas. O que nós estamos dizendo é que nós estamos trabalhando sério, de forma comprometida com uma escala médica que você não vai encontrar em lugar nenhum, você não vai encontrar nos convênios, você não vai encontrar na saúde suplementar, na iniciativa privada, nos hospitais particulares, mas em determinados momentos, por ser a única referência de atendimento de criança em toda a região, não só em Londrina, em todos os municípios do entorno, nós vamos ter essa demanda acima da capacidade que a gente consegue atender e consequentemente gerando o tempo de espera. Secretário, de uma forma breve que eu preciso tocar o nosso programa aqui, só a respeito de mais uma denúncia da vereadora que foi falada e eu gosto de ouvir os dois lados, então por isso estou lhe perguntando sobre os postos de saúde a quais os pediatras muitas das vezes estão negando o atendimento ou estão passando a frente ao atendimento sobrecarregando o pai. O senhor tem alguma informação sobre isso? que não procede também, é uma visão equivocada da vereadora, o posto de saúde não nega atendimento a ninguém, muito pelo contrário, é um outro tipo de atendimento, é um atendimento para as pessoas que estão nos assistindo entender, é semelhante ao consultório médico, ou seja, as consultas agendadas com dia e horário. E quando chega uma mãe com uma criança lá para ser atendida, o médico já tem a sua agenda preenchida por outras crianças que estão aguardando. todos os postos de saúde nós trabalhamos com uma reserva técnica de prioridade, ou seja, então se o médico oferta lá 20 consultas no dia, a gente deixa um percentual que a gente chama das consultas do dia para atender determinadas situações que sejam possíveis de absorver dentro de uma estrutura de posto de saúde sem ter necessidade de encaminhar. O que pode acontecer é que às vezes quando as mães chegam lá essas vagas do dia já foram preenchidas e aí não há uma outra alternativa dependendo do caso se não me encaminhar ao pronto atendimento infantil que funciona 24 horas com uma estrutura completa com retaguarda de internação, retaguarda de exames laboratoriais, exames de imagem e os médicos com a escala completa. Macedão. Obrigado, secretário de saúde Felipe Machado. A gente acompanha, a saúde é importante para o nosso povo e claro, a gente sempre cobrará e acompanhará ouvindo os dois lados que é o jornalismo sério do nosso jeitão que a gente faz. Cabeção e Pactão São Lourenço, obrigado pela reportagem pelas imagens. Se você tem algum tipo de denúncia, quer que a Blitz do Macedão vá ao local, é só mandar um zap agora. Se possível, faz um videozinho com o celular mesmo e manda para a nossa produção saber o teor da gravidade e o mais rápido possível. É assim que a gente trabalha. Esse é o Tribuna da... Masa! Com quem, Lulu? Macedão! Então tá feito. Deixa eu falar com o meu querido Chimbinha da Guardia que já está aqui para falar do seu sossego, a tranquilidade que é ter o seu veículo protegido, né Chiba? Com certeza. Hoje é muito importante você estar previsto ali e você estar com essa proteção do seu veículo. Porque qualquer imprevisto que acontecer pode mudar de uma vez por toda a sua vida, né? Você pode entrar em uma dívida que você não está esperando, ter seu carro parado por muito tempo também. Então faça a Guardia e você vai ter uma vida tranquila. cobertura completa para o seu veículo, para o terceiro e toda a assistência. Desde uma troca de pneu, uma recarga de bateria ao guincho com KM ilimitado em todo o território nacional. E o mais importante, Macedo, sem fidelidade. Mês a mês o pagamento. Você vai pagando mês a mês com parcelinhas que cabem no seu bolso. Desde os veículos mais antigos aos mais novos. Faça uma cotação, veículos de aplicativo, veículos com passagem de leilão. Entre em contato com a gente que a gente vai fazer uma cotação personalizada de acordo com o seu bolso, de acordo com a sua necessidade. Para você pagar realmente o que você precisa. Assim, economizando e tendo uma vida tranquila. Tá feito, é guarda. Manda um ato agora. Você consegue fazer essa cotação de forma digital. 991-66-4030. 991-66-4030. Associação. Guardiam.com.br. Valeu, Simba. Estamos juntos. Se falar a palavra mágica. Macedão. Você vai dar um brinde? Condições especiais agora para quem ligar e falar Macedão. Aí sim, Simba. Valeu. Olha, hoje nós temos o quarto, é o quarto já, né? Meu Deus do céu, está passando rápido. É o capítulo sobre a balística. Como os peritos descobrem que determinado tiro foi determinado, ou melhor, dado por determinada arma. Existe uma série de equipamentos, investigações, estudos para mostrar. E hoje, aqui com o Macedão, você vai saber tudo sobre os bastidores do crime. Toda arma tem uma, como se fosse uma digital. É única. Já, já, todos os detalhes. Já, já, reportagem completa. O que jamais foi mostrado na televisão brasileira, você vai ver aqui com o Macedão nos bastidores do crime. Uma série feita pensando em você, meu querido telespectador. Falando em pensando em você, aqui a gente mata a cobra e mostra o pau. Ontem, nós mostramos o caso do pequeno Anderson Cauê. Ele que teve uma série de sequelas após um parto mal sucedido, problemas no parto, inclusive, com um médico que obrigou que essa mãe fizesse um parto normal, a Jéssica, e veio parar na nossa terra. Toda essa história. Você ajudou. Nosso objetivo eram cinco mil reais. Nós chegamos a dezesseis. E aqui, como é o compromisso do Macedão, do Tribuna da Massa, sempre estar ao lado do povo, ontem mesmo, a Baraldinha, junto com o Japonês das Lentes, já pegou a Jéssica, pegou o Anderson, colocou no Massa Móvel e foram comprar os remédios que eles precisavam. Já, já, eu tenho um trecho. A reportagem completa, agora é só um trecho, hein? Muito obrigado mesmo, de coração. Muito obrigado mesmo. Sensacional. Daqui a pouco, essa reportagem completinha aqui no meu, no seu, no nosso, Tribunão, Tribunão do Povo, Tribunão do Macedão. Vamos de notícia porque foi por volta das nove da noite de ontem que um carro acertou e enchei a traseira de uma motoca. Estava parada ali no sinal da Maringá. Rapaz do céu. Com abatido, o entregador Adriano sofreu o perimento das pernas e caiu no asfalto. O condutor, quer saber o que ele fez? Adivinha. Fugiu. Põe na tela. A moto em que o Adriano estava era essa que aparece na imagem. Ele é entregador e estava indo fazer uma entrega, mas foi interrompido. No caminho, foi vítima de um acidente e teve alguns ferimentos. Segundo informações do motociclista, ele parou no sinaleiro, veio um veículo atrás, não conseguiu parar e colidiu na parte traseira da sua motocicleta. O motociclista estava parado aqui nesse semáforo da Avenida Maringá. De acordo com testemunhas, um carro veio logo atrás, não conseguiu parar e bateu na traseira da moto. Segundo ele, foi uma colisão até leve de baixo impacto, provocando apenas ferimentos leves, contusões em região de perna desse motociclista. A moto ficou com o escapamento todo danificado. E um detalhe muito importante e que chamou a atenção é que o condutor do carro não prestou socorro e ainda fugiu do local. Essa viatura foi atrás e vê se encontrava esse condutor. Eu não sei o que passa na cabeça desses cabras, né? O cabra atropela, a Maringá é cheia de câmera, nós estamos ainda procurando as câmeras também para auxiliar esse entregador, o Adriano, para que de alguma forma ele tenha pelo menos ressarcido o bem de trabalho, que é um entregador por óbito trabalha como toque. Estava parado no sinal, veio um cabra por algum motivo não freou, bateu e fugiu por outro algum motivo que deve ser algo de errado. Não sei se tinha bebido, cheirado o pó, dada a rabiola, sei lá o que ele fez, mas que ele não quis parar naquele momento. Infelizmente, mais um irresponsável. Esses cabras que batem e fogem, tem que cancelar a carteira dele de motorista para sempre. Dizem já assim, você bateu e fugiu, nunca mais dirige na vida. Agora vai só de carona, porque você não tem condição psicológica para dirigir. Ai, ai, ai. Quer vender seu carro? Venda a cara express, tiradentes, 550 carros e motos. Você pode vender através do sistema mais rápido e mais eficaz de todo o Brasil. Recebeu a proposta, aceitou. É Pix na Conta, não é, Luiz? Sabe qual é a melhor maneira de vender o seu veículo? Na Venda a Cara Express, você encontra o melhor negócio de forma simples, rápida e com atendimento personalizado. São mais de 15 mil clientes satisfeitos. Temos uma plataforma de negócios muito rápida na hora de vender o seu veículo. E você só entrega as chaves quando o dinheiro estiver na conta. Estamos sempre prontos para te receber e fazer o melhor negócio no seu veículo. E proposta aceita é dinheiro no bolso na hora. Está esperando o quê? Agende já a sua avaliação. Acesse vendacaraxpress.com.br ou chame no WhatsApp 43-3367-0550. Se preferir, venha direto à nossa loja na Avenida Tiradentes 550. Tiradentes 550 é a Venda a Cara Express que você pode passar hoje. Da região pode vir até sábado. E se falar... Macedão! Vai voltar de carona, não gasta um real sequer. Vamos seguindo. Atenção. Novidades a respeito do caso Robinho. O Superior Tribunal de Justiça, o STJ, fez com que o Robinho possa ser condenado e cumprir a prisão aqui no Brasil. Ele veio para o Brasa, foi condenado lá na Itália, achou que nada ia acontecer, mas o STJ falou vai. Vai acontecer sim. Está na tela, vai. Foram nove votos a dois a favor da Justiça Italiana. E mais, os ministros do STJ também formaram maioria pelo cumprimento imediato da pena. A defesa de Robinho deverá entrar com o pedido de habeas corpus, já sinalizado antes mesmo dos ministros terem efetivado a votação. O caso teve que ser referendado pela Justiça brasileira, porque quando houve a decisão em última instância na Itália em 2022, o ex-jogador já estava no Brasil e pelo fato do país não extraditar os seus cidadãos. O rei das pedaladas deverá cumprir a pena em território brasileiro. A qualquer momento ele deve ser detido. Se for ainda na edição do Tribunão, nós traremos todos os detalhes ao vivo, porque já acionamos nossas equipes de São Paulo e você vai ficar sabendo primeiro aqui. Isso eu te garanto, pode ter certeza disso. Falando em jogador de futebol, só que no caso agora a vítima, Daniel Correia, teve finalmente paz espiritual independente do que vocês acreditam. Pelo menos foi o que a mãe dele disse após a condenação do réu Edson Briggs. O Juninho Riqueza. Há mais de 40 anos de detenção. Alguns dos réus foram absolvidos e o resumo de todo o julgamento que durou três dias você assiste comigo. Na tela. Os réus presos saíram em três viaturas. O primeiro deles é Eduardo Henrique da Silva. Ele sai caminhando tranquilamente, levando os braços para mostrar que está algemado e entra na viatura. Na sequência, quem vem é Edson Briggs, de novo com uma blusa na cabeça. Ele corre até a viatura. Agora note que tem mais uma pessoa que entra em uma viatura da polícia militar. É Alana Briggs, que saiu do júri presa. A sentença foi lida por volta das seis e meia da tarde. Edson Briggs foi condenado a uma pena de 42 anos de prisão em regime fechado. Ele foi condenado por todos os crimes. Homicídio qualificado pelo motivo torpe, meio cruel e recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Alana Briggs foi a segunda com a maior condenação, seis anos, pelos crimes de fraude processual com a ação de cinco vítimas e corrupção de menores. Cristiana Briggs foi absolvida do crime de homicídio e condenada a seis meses no regime aberto pelos crimes de fraude processual e corrupção de menores. Já os acusados David Volero, Igor King e Eduardo Henrique da Silva foram absolvidos de todos os crimes. O advogado que defende a família do Daniel ficou satisfeito com a sentença e já informou que não pretende recorrer. Mas nem todos saíram da mesma forma do plenário. Por meio de nota, o escritório de Elias Matarassade que defende a família Briggs afirmou que vai recorrer também não apenas com o intuito de diminuir a pena de Edson e Alana, mas também pedindo anulação do júri devido a diversas anulações que eles entendem que aconteceram no curso do processo. E assim, depois de mais de cinco anos, o caso do jogador Daniel Correia tem um final. E como dito aos jurados, ele jogou o último jogo. E segundo a mãe, venceu esse jogo. Era para estar aqui jogando. Era um bom jogador diante de más companhias, o tal do after mal sucedido, envolvimento direto com pessoas que já tinham um instinto criminoso. O pior aconteceu. Mas para a família agora, no mínimo, paz. dos condenados. Traz aquele organograma para mim aqui, por favor, estagiário. Dos condenados. Os três. Os demais foram absolvidos. Um deles está preso por tráfico de drogas. Já nem estava aqui entre os anos. Quarenta anos, seis anos e, salvo engano, cinco anos. a família Britz trata-se de uma família criminosa. O martelo dos juízes. Agora, o bloco. Deixa eu seguir aqui. Me dá a imagem da moeda flor? Ninguém está acreditando. Estão achando que é mentira isso aqui, meu diretor. Foi aqui na nossa região. Eu tenho imagem. Olha lá. Ela chega, dá uma disfarçada, tenta alcançar, não consegue. Olha a mucreia lá. Eita, pegou o portãozinho e chega a esgolepar. E sai vazado com a plantinha. Põe de novo, ainda acreditar. Foi aqui. Foi aqui, eu já já vou trazer essa matéria completa. Olha o tipo. Rapaz do céu, mas é muita cara de pau mesmo. Não dá nem para ter uma flor na porta de casa que vem vagabundo e leva. O que é isso? Vamos falar de seralê que seralê é coisa boa. Exatamente, sem macia do sucesso ontem a promoção que nós fizemos e vamos continuar até sábado. Olha só, tênis esportivo e tênis casual Sofia Meira. Três pares por apenas R$149,90. Um só é R$94, vai levar três pares por apenas R$149,90. Tênis esportivo Box 200 e tênis casual moda feminino. Três pares por apenas R$149,90. E também sucesso de venda. Tênis olímpicos. Esse são os mais vendidos do Brasil. Exatamente. Isso aqui não é o Olímpico. É uma palavra que eu tinha porque eu bonito. Chegou ontem esse modelinho para nós. Essa para tênis, gostei. É isso aí. Comprou dois, ganhou o terceiro. Macedo, o terceiro par de igual. ou o menor valor é um presente para você toda a coleção de tênis olímpicos. E se falar que viu Macedão tem brinde e parcela em 10 vezes o crediário, 12 vezes o cartão e um chequinho para 240 dias. Meu Deus, Pode ser. 240 dias. Só não compra aqui. no final do ano no final do ano. É o que é isso? É quase do que vai dar certo. É o menor preço? Sempre. É ser ali. Obrigado, meu querido. Olha, nas primeiras horas da manhã a Polícia Civil foi acionada ali no aparecidinho. A informação é que havia um corpo dentro de um barraco. Esse corpo foi identificado pelos vizinhos que sentiram um mau cheiro, um cheiro forte. ao adentrar da residência de fato a denúncia era verídica. Resta saber o que teria acontecido com Paulo Teixeira de 55 anos. O pessoal do IML resgatou a vítima do quintal a céu aberto. É que no assentamento Nossa Senhora Aparecida também chamado de Aparecidinha na Zona Norte os barracos são praticamente colados e os vizinhos só perceberam que havia algo estranho na casa por conta do mau cheiro. O corpo já estava em avançado estado de putrefação por isso não foi possível identificar nenhuma marca de violência no cadáver como tiro ou facada. Somente com o exame de necropsia feito no IML vai ser possível determinar a causa da morte. Aqui no Aparecidinho o pessoal comentou com a polícia que a última vez que o Jorge foi visto foi há cerca de dois dias isso não preocupou muito os vizinhos já que ele tinha o vício da bebida e ficava aproximadamente uma ou duas semanas fora de casa sem que ninguém percebesse. Aqui as casas elas são todas uma em volta da outra mas segundo populares aí a própria família que mora do lado ele tem o hábito aí de sair ele consome bebida alcoólica sai fica às vezes uma semana aí fora dessa residência né então não notaram a falta dele aí Jorge Paulo Teixeira tinha 55 anos a família ficou bem abalada com a notícia e comentou que ele não tinha inimigos era uma pessoa bem querida ali no bairro a polícia civil vai investigar a partir de agora o que de fato aconteceu o corpo foi levado para o IML Atenção equipe do Macedão está na Vila Nova porque a informação é que um pitbull teria mordido a própria dona eu estou vendo o caminhão do corpo de bombeiros vai me dando imagens do local seate também o Sambô vai contando a história gira meu filho Pois é Macedão loucura total aqui na manhã então desta quinta-feira aqui na Vila Nova na rua Tefé um pitbull acabou atacando a própria dona tudo indica viu Macedo a dona Márcia me tirou dessa residência aqui que a Elie Meliado vai mostrar para vocês a equipe do Seat está lá dentro e essa não é a primeira vez que acontece o vizinho aqui proprietário do comércio Daniel é a segunda vez que acontece pelo menos isso? Já é a segunda vez que ataca ela aí já e é uns pitbull pitbull mesmo não é pitbull disfarçado não não é um pitbull são vários? Eu acho que deve ser uns 4 ou 5 que ela tem aí na casa porque a casa é grande então para segurança e aí acaba se tornando vítima do próprio cachorro o próprio cachorro dá até dó dela Macedo nós estamos aguardando aqui a saída então a equipe dos socorristas do Seat essa mulher então que cria 4 4 pitbulls em torno dessa residência aqui na rua Tefé na Vila Nova acabou sendo atacada aí por um desses animais Macedo nós vamos seguir aqui acompanhando me preocupa bastante porque o pitbull tem essa característica de ser um cão muito forte não quero dizer aqui que o pitbull é um cão violeto isso eu acho que depende muito da criação não quero aqui deixar pontos né de interrogação a respeito de criação de cachorro tem nem nada com isso mas é um cachorro forte todo mundo sabe que o pitbull a mordida o pitbull rapaz do céu sabe se lá o que pode acontecer e se tem um caminhão do corpo de bombeiro se tem o Seat eu estou bastante preocupado está ali uma movimentação a gente percebe os socorristas não sei se o médico foi acionado o Sambô está levantando essas informações mas me parece ali no fundo dessa residência que esse cachorro teria atacado a própria dona ela estaria alimentando os cães você tem alguma informação a mais eu sei que a equipe acaba de chegar e as informações a maioria das vezes são escassas até porque o socorro está acontecendo mas o que você tiver para vir contribuindo também Sambô é bastante importante nesse momento Perfeito Macedo a equipe do socorro do Seat acabam entrando e saindo aqui dessa residência a todo momento vou pegar alguma informação aqui com o soldado mas ela está bem teve ferimento? está bem a informação que eles passaram aqui estão trabalhando é necessário que a gente respeite o trabalho deles mas a vítima está bem e tudo indica por ser uma casa gigantesca aqui na região Macedo ela usa esses cães como cães de guarda são quatro pitbulls e aí infelizmente ela acaba se tornando vítima desses próprios cães rapaz do céu o que eu estou tentando entender é o posicionamento do caminhão e alguns equipamentos talvez eles vão ter que jogar água nos cães ainda estão bravos para afastar a gente está nos bastidores mas está acontecendo coisa que muitas vezes os próprios socorristas ainda não podem falar se estão levando água para dentro acredito eu que é para separar os cachorros então talvez aí os cachorros ainda estejam soltos precisa tacar água algum cachorro esteja nervoso porque não faz sentido a gente não está falando de uma ocorrência de incêndio a gente está falando de uma ocorrência de cães olha lá o cão o cão está bastante rapaz do céu olha o brutão aí rapaz o cão está bastante alterado essa mangueira sendo colocada aí dentro provavelmente é para separar ou afastar os cães em Sambu pois é mas ser os aparatos aqui então utilizados pelos bombeiros até a mangueira geralmente é usada em incêndio está sendo utilizada nessa ocorrência situação aí de ataque de um pitbull nós vamos seguir aguardando aqui realmente é diferente né Maceiro vê essa mangueira sendo utilizada para esse tipo de ocorrência ela foi colocada aqui na frente dessa residência o atendimento está se dando ao fundo dessa casa há cerca de dois pitbulls aqui na parte de cima deste sobrado e outros dois na parte de trás então todo o trabalho está sendo realizado aqui agora pelos bombeiros a gente segue acompanhando mas a informação a priori que chega para nós que a vítima está bem viu Maceiro não tem ferimentos graves é mas estão tacando água estão tacando água o serviço de limpeza não é isso eu te garanto porque o corpo de bombeiros tem a prioridade de salvar as vítimas então muito provavelmente essa mangueira ela vai inflar e isso é sinal que a água está passando e eles vão de alguma forma separar algum cão ou ficou algum cão aí para baixo a gente vai observando assim que a mangueira inflar a água já está passando foi liberada pelo caminhão e já vai atender a necessidade qual é essa necessidade é isso que eu estou bastante curioso para saber acredito eu que é para separar que é uma técnica utilizada essa técnica de tacar água para justamente separar os cães bravos ele vai liberar lá a água a mangueira vai inflar está uma certa correria a situação está tensa viu ali na Vila Nova situação está tensa liberou a água é para alguma coisa para alguma coisa é traz para mim o diretor está trazendo uma informação aqui eu preciso que você confirme essa informação diretor eu vou dar um minuto conversa com o Sambô e eu já volto com ele porque antes eu vou conversar com a doutora da Clínica Dentária Central Norte a do Sincão que tem todas as especialidades em um seu lugar isso mesmo isso facilita para você e não tem mais desculpa de você falar eu vou deixar para depois dê o seu primeiro passo gosto de trazer procedimentos executados pelos nossos especialistas e segue aí uma telinha principalmente desse tipo de paciente gente paciente foi usava uma dentadura olha a diferença olha o antes e o depois uma visão branca bonita esse antes você vê que o queixinho dele era cruzado a parte de baixo está para fora que tem que ser ao contrário sim e ele sempre fez dentaduras e sempre trocavam deixando da mesma forma da mordida nós conversamos com ele e deixamos na mordida correto e a parte de cima cobrindo os dentes de baixo o paciente melhora a harmonização melhora a altura do nariz até o queixo e olha a diferença parece outra pessoa o paciente saiu extremamente satisfeito e melhora a mastigação meu Deus e esse aí então doutora? esse aí é uma facetinha de resina uma faceta simples rápido de ser feita o paciente não queria usar aparelho ortodôntico optou por fechar os espaços com essa técnica da estética é um procedimento simples rápido é um procedimento que não precisa gastar os seus dentes e falando melhor serve para todo mundo para todo tipo de estética então para você que tem um problema dentário deixa para depois ah isso não tem jeito ou isso ou já fez uma avaliação e teve um feedback que não foi tão legal é só nos procurar que eu tenho certeza que você vai conseguir realizar seu tratamento 998-640047 avaliar não vai te custar nada gente qual seja o tratamento você encontra na clínica dentária central norte a do 5 da doutora tá chique esse azulzão como é teu nome de azulzão aí doutor? turquesa turquesa eita doutora valeu obrigado minha queridona vamos seguindo ao vivo é prioridade vai me dando imagens atenção São Vila Nova coloca em tela cheia tubarão porque ao vivo é prioridade atenção parece que tem uma movimentação você vai acompanhando os bastidores de um atendimento do corpo de bombeiros a uma mulher que teria sido mordida pelo próprio pitbull pitbull que é uma raça todos sabem um cachorro muito forte vários socorristas do corpo de bombeiros que inclusive colocaram a mangueira lá para o lado de dentro e precisamos entender qual seria o motivo de tudo isso Sambô levantou mais informações a correria está grande meu filho exato Maceiro acabei de levantar aqui as informações é uma ação utilizada para afastar os cães e a água também serve para acalmá-los Maceiro então além de afastar os cães aí de um possível novo ataque até mesmo aos próprios socorristas a água também serve aí para acalmá-los então o trabalho está sendo realizado aí no interior dessa residência vale lembrar são quatro pitbulls dois estão na parte de cima da residência a gente já mostrou agora há pouco que ela tenta buscar agora a imagem de um cachorro um pitbull caramelo com branco tem dois na parte de cima e outros dois na parte dos fundos esses dois que teriam atacado a própria dona aí a proprietária dessa residência ela que tem os cães como cães de guarda cerca de quatro pitbulls Macedo situação aqui o trabalho é bem delicado o trabalho com água para afastar e também para acalmar esses animais a paz do céu que situação confesso que estou um pouco preocupado Sambor porque normalmente os atendimentos são feitos de uma forma bastante rápida para colocar a vítima dentro da ambulância e na sequência levá-la ao atendimento e se está demorando um pouco isso significa que essa vítima requer cuidados especiais até ser estabilizada ou até ser feita uma sutura uma questão de faixa ser colocada no braço no ferimento para que aí sim possam transferir daqui a pouco ciúmes e facadas da zona norte pode tirar para mim em Tubarão porque ao vivo é prioridade a gente vai mostrando na tela do tribuna é a maior e melhor cobertura você vai acompanhar olha só gente é a situação não está tão simples lá dentro não hein Sambor pois é Macedo saindo todos os aparatos agora o pessoal dos bombeiros estão se retirando aqui da residência nós vamos pegar mais informações assim assim que os oficiais foram se retirando os trabalhos estão sendo encerrados a gente não consegue visualizar a vítima mas a informação que ela não tem ferimentos graves é Macedo um susto gigantesco mesmo no interior dessa residência eu acredito que o cachorro estava solto porque todos esses aparatos a gente vê ali uma série de redes a própria água que foi colocada eu acredito que esse cachorro ainda estava solto trabalho muito rápido por parte do corpo de bombeiros com vários aparatos justamente para trazer esse cão em algum local em segurança para que o atendimento fosse feito vamos ver se a gente conversa já já com um dos socorristas deixa ele guardar o equipamento correto e ele já vai falar com a nossa equipe enquanto isso facada na zona norte ciúme e confusão põe na tela duas viaturas da polícia militar e uma do SEAT indícios fortes de uma confusão que acabou com o cidadão esfaqueado tudo isso por conta da dor de cotovelo do agressor o sururu danado foi registrado aqui na zona norte da cidade mais precisamente no Semiramis dá só uma olhada o chinelo do cidadão ficou aqui no meio da rua ele que não estava aceitando o fim do relacionamento há mais de quatro anos e veio tirar satisfação com o atual marido da ex-companheira e acabou esfaqueando o cidadão que recusou encaminhamento médio esse cidadão o ex-marido dessa senhora não aceita o fim do relacionamento e na data de hoje veio até essa residência e acabou desferindo uma facada na cabeça desse cidadão que está o atual marido dessa senhora copo chinelo portão arreganhado confusão das brabas o agressor por óbvio fugiu do local mas a polícia atenção estamos ao vivo com a dona Márcia que acabou de ser mordida pelo próprio cachorro na tela estava um pouco aberta e as duas brigaram eu fui tentar separar fechar a porta tacar água mas não consegui separar porque foi muito assim eles estão muito agressivos entre cachorro eu fui colocar a mão na boca para ser parada e cortei minha mão porque eles fecharam quando eles travam a mão a boca ainda não abre e eu não conseguia separar eles ficaram brigando mais de horas eu liguei para o pet shop ali da Vaporé eles me deram a ideia de chamar o bombeiro porque eu não sabia o que fazer mas eu ia deixar um matar o outro porque eu não sabia mesmo e não tinha força para separar eles vieram graças a Deus conseguiram eles estavam tentando jogar água mas acho que o cansaço das brigas ela conseguiu daí eu chamei uma delas entraram e assim e assim a senhora acabou ferida a senhora tentou separar qual que os ferimentos que a senhora tem eu tenho na mão na mão no dedo para a dona Marcina não é a primeira vez que isso acontece não é a primeira vez mas é a segunda vez desde pequena às vezes briga eu tenho cinco pitbulls em casa tem cinco pitbulls tenho cinco cinco pitbulls aqui a vila é muito perigosa não tem segurança não tem nada a gente tem que ter cachorro para poder ter um pouco de segurança por mais a senhora passa esses sustos vale a pena continuar com os cachorros vale a pena porque com a gente eles são muito amorosos eles não são uma raça violenta assim com as pessoas é mais entre si entre cachorro cachorro eles são violentos mas assim com a gente de casa vixe eles são como se fosse uma criança e com susto né a senhora passou um susto grande é que a briga é entre eles não com a gente é que eu fui mordida porque eu fui separada não que eles me avançaram em mim eu fui separar os cachorros daí conforme eu fui abrir a boca de um eles travaram a boca para ficar com o rosto do outro na boca eles são dóceis com a senhora com as pessoas com as minhas filhas deita dorme junto com elas não tem perigo nenhum com um baita susto mesmo só entre eles que eles brigam agora com a gente eles não tem eles são muito carinhosos são como se fosse um bebê mesmo Macedô está aqui então o relato ela está um pouco ferida porque ela tentou afastar a briga desses dois cães mas ficou apenas o susto o pessoal terminando o trabalho aqui Macedô que situação? uma imagem forte uma imagem bastante forte graças ao bom Deus estamos falando de uma vítima que está conversando conosco depois de um ataque de pitbull a gente sabe que é um cão bastante feroz ela mesmo disse que tem esses cães porque a região é bastante perigosa e ela precisa ter um tipo de proteção e aí quando os cães entraram em conflito ela foi tentar separar ela acabou sendo atingida também socorristas estão analisando se há necessidade de levá-la ou não vai precisar tomar uma série de vacinas também vamos ver se algum socorrista conversa conosco também Sambô para falar desse atendimento atendimento um pouco inusitado diante da rotina dos próprios heróis do corpo de bombeiros que precisaram afastar os cães é questão de uma série de equipamentos para aí a gente conseguir mostrar graças ao bom Deus o final dessa história que a dona Márcia aqui bem diante do possível está bem está sangrando lógico está com vários ferimentos mas está bem está falando está andando graças a Deus essa é a prioridade já já eu volto com o Sambô e em um minuto vai me mostrando porque teve pé na porta da polícia civil já já os bastidores dos detalhes dessa operação o celular que é a nossa fonte de investigação e é onde consta o contato do motorista para quem ele desviou e se tudo der certo a gente vai descobrir quem está receptando essas cargas e punir esses criminosos numa próxima etapa e já estou com o meu querido Zé para falar do que? de Calas Motos a sua moto Honda está na Calas e está com o preço melhor do que todas as outras concorrências é isso aí Macedo mais um dia mais uma quinta-feira ali na nossa Londrina e eu quero comprar uma moto zero onde eu tenho que ir Calas Motos com certeza rapaz ela dá até oi para a gente ela falou hello aqui para mim hello é muita tecnologia embargada né aqui Macedo gente assim parcelinha de 407 reais CB Twister 300 gente através do consórcio nacional Honda e o festival da bis continua viu parcelinhas a partir de 499 reais para você sair de bis zero quilômetro pronta a entrega só acelerar Macedo rapaz eu estou eu estou deitando na bis já olha para você ver consórcio nacional Honda 275 reais você faz vou dar os 60 reais de novo hoje todo mundo que fazer consórcio na Calas Motos 60 reais por conta da Calas Motos rapaz chegou feia 270 então é 210 adorei é isso que faz ah Zé mas eu estou com pressa preciso tirar a bisinha quero acelerar quero ganhar o meu ganha pão que não está fácil banco Honda 300 e 99 pequena entrada faz a simulação e já sai acelerando porque é pronta a entrega não tem esse negócio de conversa vai vir talvez porém semana que vem não é montar acelerar e sair adorei você viu adorei rapaz ai eu quero uma Twister quero uma moto passear com a minha gata final de semana CB Twister a partir de 407 reais no banco Honda essa sai com a gata no estilo vou falar a verdade é final de semana para passear para curtir ou para trabalhar porque não não é verdade mas é na casa fazer os dois também faz isso aqui a partir do momento que você satisfaz seu sonho de adquirir uma moto Honda 0KM na CarasMoto em Arapongas Cambé Rolande Londrina gente rapaz o momento é agora o momento é agora é a CarasMotos daqui a pouco tem a operação mas parece que o cabo vai conversar conosco do corpo de bombeiros que fez o atendimento então vai daí Sambor vai daí meu filho vai daí Sambor vai 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 Marcelo quem nos atende agora é o cabo Cristóforo e cabo sobre a situação aqui inusitada os dois cães acabaram brigando cães gigantes pitbulls a dona tentou afastar acabou ferida como é que foi o trabalho dos bombeiros aqui no local é fomos acionados aí por um ataque de animal é verificamos aí que eram dois animais que estavam no mesmo local juntos é da raça pitbull e os dois é quando tentavam retirar um do outro eles começavam a brigar um com o outro fizemos aí a a retirada conseguimos separar esses animais aí ela ficou responsável agora para fazer levar no veterinário para o atendimento desse cachorro que está machucado chama atenção utilização da água a gente chama por que da água era no momento ali não tinha outra opção a não ser usar o jato compacto para tentar afastar o outro animal já que quando tentava chegar perto do outro ele vinha para cima desse animal que estava ferido então nós utilizamos ali o jato compacto para que assustasse ele afastasse para que a gente pudesse retirar de dentro desse ambiente o outro cachorro machucado nascer o cabo cristófero está na sua escuta cabo eu falava aqui enquanto acompanhava vocês indo e vindo com vários equipamentos que é uma uma ocorrência diferente do habitual que vocês estão acostumados porém bastante preparados eu vi que vários entraram ali conseguiram separar e tirar essa mulher graças ao bom Deus bem diante de um ataque de pitbull dá para a gente falar que ela saiu bem é uma situação diferente tem que estar preparado para tudo vocês heróis aí do Corpo dos Bombeiros não é mesmo? é uma situação que não é não acontece frequentemente mas que quando tem esse tipo de ocorrência nós temos que tentar aí da melhor forma preservando aí a vida desses animais para que possa ser cuidado posteriormente sensacional e assim foi feito obrigado cabo parabéns pelo trabalho graças ao bom Deus dona Márcia saiu bem agora vai cuidar dos animais e dela própria também em função dos ferimentos aconteceu você fica sabendo com ele meu querido Macedão a máquina do sucesso tapeca na tela operação da polícia civil abre o áudio Lulu é pé na porta você vai acompanhando os bastidores meio dia 20 minutos olha só é a operação da delegacia de estelionato divisão de cargas cargas roubadas e os estelionatários moravam aí nessa casa pelo menos um deles olha só abre o áudio é polícia com arma na mão olha o detalhe é polícia meu filho grita polícia polícia reportagem completa está na tela do tribuna polícia os 16 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em várias regiões de Londrina principalmente na zona norte e também na cidade de Cambé nesta casa no jardim Dom Camilo os investigadores procuravam um homem que não estava mesmo assim alguns documentos foram levados e o cão farejador da polícia também vasculhou o local atrás de alguma coisa ilícita na frente da casa um caminhão que também foi objeto de investigação policial esta é a segunda fase da operação carga pesada que em setembro do ano passado prendeu sete pessoas pelo desvio de cargas milionárias incluindo os líderes do grupo que moravam em imóveis de luxo aqui em Londrina a investigação que começou no ano passado concluiu que a quadrilha agia em todo o Brasil em várias ramificações não tinha um alvo pré-definido tudo o que dava para desviar era visado pelo bando cargas de grãos de ferro e até de madeira em quatro anos aproximadamente 16 milhões de reais foram desviados no total 42 veículos foram arrestados pela justiça ou seja não podem mais ser vendidos estão bloqueados e futuramente podem ir até a leilão para tentar ressarcir o prejuízo das vítimas o celular que é a nossa fonte de investigação e é onde consta o contato do motorista para quem ele desviou e se tudo der certo a gente vai descobrir quem está receitando essas cargas e punir esses criminosos numa próxima etapa apesar de ser uma operação grande com cinco mandados de prisão a polícia acredita que o serviço poderia ser bem mais completo é que não depende só dela colocar toda a quadrilha na cadeia cada pessoa que é membro dessa organização criminosa deveria ter sido preso hoje mas esse infelizmente não foi o que restou entendido pelo judiciário entendeu que às vezes é só um motorista que desviou uma carga só que uma carga por exemplo de meio milhão de reais 16 milhões é coisa isso é o que a investigação chegou até hoje depois dessas prisões três foram em cana pode ter certeza que mais coisa vai aparecer uma salva de palmas para o doutor Soriane divisão de estelionato divisão de roubo de carga que fica na divisão de estelionato está aqui operação muito bem feita hoje pela manhã e você acompanhou junto comigo no tribuna da me dá ela a dona flor e seus dois vacilos porque em um minuto eu vou te contar essa história que aconteceu na nossa região é inacreditável a cara de pau das pessoas olha lá rapaz por que que não caiu o portãozinho ela vai de boca não sei ia ser tão bonito né hein olha lá ela dá disfarçada não alcançou a suvaqueira batendo o portão subiu o portão deu uma estremecida mas aguentou e vazou ficou só o aparadorzinho para pegar a dengue depois pelas barbas do profeta me dá um minuto que eu te conto onde foi viu porque antes minha querida Agnes da JIA Cred tem um recado para você que é aposentado pensionista representante legal tem BP Celuas atenção inclusive se tem alguém que se enquadra dentro da sua família você pode ter o direito a um valor de empréstimo com um jurinho desse tamanho não é mesmo Agnes exatamente está nos assistindo precisando de dinheiro realizar um sonho até mesmo completar um valor que você já tenha pagar conta seja lá qual for a finalidade juros barato com uma taxa pequena uma parcela que cabe no seu bolso ganha um salário mínimo se você é aposentado pensionista 20 mil reais aprovado ou se é a mãe atípica BP Celuas você tem interesse de fazer nós somos especialistas nesse tipo de benefício e 17 mil reais é o valor que você tem aprovado para aproveitar essa oportunidade pegar esse valor agora e ter 60 dias para começar a ter o desconto precisa entrar em contato com o nosso WhatsApp que é o que está aparecendo na sua tela 9185 4726 chamar os nossos especialistas fazer uma simulação e realizar o seu tão sonhado sonho pegar este valor que você tem aprovado juntamente conosco gente vai ter que mandar o WhatsApp agora porque quanto antes você mandar Agnes vai fazer a planilha de atendimento e ela mesmo vai te atender se você quiser você vem no escritório então ela vai até seu domicílio faz toda a documentação e o dinheiro cai em poucas horas na sua conta direto para a instituição bancária para a sua conta então sapeca o Zap agora 99185 4726 mas mande antes quanto antes mandar mais você vai ter o dinheiro disponível e aproveitando mas não nós não temos custo pode entrar em contato é importante falar isso não faça valor nenhum pela mão da empresa ou por mim tem que fazer a simulação e não paga nenhum valor e realizar o teu sonho para que deixar para amanhã o que pode ser feito hoje quer fazer a simulação 99185 4726 j e a crédito da minha querida Agnes obrigada queridona vamos seguir porque eu vou entrar olha que bonitinho o mar de flores do nosso tribunão que acabou com esta canalita que subiu a bocraiona meteu a mão no jarro literalmente saiu vazado quer saber onde aconteceu isso eu também tá na tela as imagens são impressionantes e ao mesmo tempo muito cômicas uma mulher sem saber que estava sendo filmada furtou um vaso de flor que estava em um muro de uma casa repara ela tenta pegar a planta através das grades não consegue então tem a brilhante ideia de escalar o portão na sequência ela desce e rapidinho vai embora o crime aconteceu no jardim Guarujá em Apucarana os moradores contaram que estavam trabalhando e que só perceberam quando voltaram para casa eles ainda contaram que essa foi a segunda vez que tiveram a planta furtada a primeira foi levada por uma pessoa conhecida da família gente boa família também está com uns cabos conhecidos legal aí foram puxar na câmera de segurança quem que será que levou a tal planta tem que ser muito cara de pau pelas barbas do profeta ontem à tarde a Receita Federal aprendeu mais de 150 mil reais mais tarde vem aqui em um aparelhinho diferenciado meu querido oi o que é isso se chama BTV tava vindo lá do Paraguai tava vindo pra que que funciona isso aí é uma TV que eles trazem você põe na internet no iPad é o Gatonete né ah eu já ouvi falar desse negócio esses aparelhinhos aqui pequenininhos assim você não conhece ninguém que foi pro Paraguai e trouxe não certeza não conheço não você sabe que vai preso né não 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 conheço você sabe que é uma contravenção né não você sabe que se a Anatel pegar dá ruim né eu não vou falar que o cabeção foi esses dias pra lá não mas foi passear né foi passear mas pega tudo isso aqui está mal tudo atenção Anatel no Silvino tem uma casa que tem um desse aqui se quiser passar pode passar direto tá e já para outros apreciadores essa vai para o meu amigo Gelson Regão que gosta de vinho é meu filho mas o Gelson compra certo né esse aqui é o que queria vender mais barato e tomou na Tarraqueta uma baita apreensão ali na polícia rodoviária estadual os policiais foram fazer a abordagem de rotina e falaram o senhor pode abrir o porta-mala para nós ele falou sim porque não quando abriu o tal do Vinho Judas que custa mais de 500 o cabra estava com um monte um monte um monte no carro e tomou na Tarraqueta pelas barbas do profeta vai quando a polícia rodoviária estadual abriu o porta-malas a surpresa o carro estava abarrotado de caixas e mais caixas de vinho só que não era qualquer vinho não viu era vinho argentino caro a mercadoria não tinha nota fiscal e entrou aqui no Brasil de forma clandestina a abordagem policial foi no posto Charles Naufal na divisa do Paraná com São Paulo como não conseguiu comprovar a origem do produto o motorista do Creta ficou no prejuízo largou as caixas de vinho ali com o carro apreendido e foi liberado para ir embora teve que ligar para um conhecido para pedir uma carona o carro recheado de vinho foi levado para o pátio da Receita Federal de Londrina rapaz nós pegamos uma seleção do que ele tinha ali o tal do Routini custa quase mil e conto rapaz ele tinha tem outro que ele tinha ali gira pra mim o tal do Emiliana Coiã 300 esse é mais barato perto do outro ali esse aqui está quase pela metade do preço mais tarde vem aqui fala um pouco dessa safra pra mim você que é o meu enólogo aqui do tribunal Routini essa safra é boa essa safra é envelhecida mais de 15 anos é boa essa daí boa eu experimentei uma vez só que uva que é é uva verde essa é feita com uva verde uva verde sai daqui seu cavalo atenção quer melhorar o seu rendimento mensal o seu trabalho quero uma outra oportunidade a Prosta com uma oportunidade incrível pra você é ou não é? estamos sim então a Prosta sim a Prosta aí atendeu a população de Londrina aí os que estão querendo ingressar no mercado aí mais rápido de trabalho né fazendo o seu curso técnico aqueles que estão finalizando o ensino médio ou que já finalizaram já estão aptos a poder cursar conosco lá os cursos né que nós iniciaremos inclusive o técnico de administração que ontem até comentei estou falando aqui novamente técnico de enfermagem e também o técnico de radiologia esses cursos iniciarão na próxima semana já então você que quer entrar na área da saúde ou até mesmo na área administrativa é uma excelente oportunidade você que está assistindo Macedão muitos jovens estão querendo adentrar na Prosta eu fico muito feliz antes de tudo porque isso é muito importante estão preocupados com o futuro mas tem que ser quem tem que estar terminando o ensino médio ali ou finalizado já já pode estar ingressando nos nossos cursos ali oferecidos para que vocês possam ter essa ponte para o mercado de trabalho que eu falo que você ter um curso técnico hoje facilita muito você já entrar no mercado de trabalho começar a sua carreira profissional e de repente continuar os estudos futuramente ir para um terceiro grau fazer alguma coisa diferente mas o técnico hoje tem ajudado muito os alunos que nós estamos colocando já no mercado de trabalho a encontrarem a sua virada de chave encontrar ali a sua realização dos sonhos a partir de quando ingressam na Prosta gente não perde tempo manda uma mensagem agora fala que está assistindo ele que você não vai pagar matrícula você vai pagar só mensalidade tá bom e cabe no seu bolso então não perde a oportunidade se você quer ingressar em um novo mercado de trabalho se você quer ganhar mais por mês essa é a hora 996-460151 996-460151 é a prós cursos técnicos valeu Andresão obrigado meu querido tamo junto vamos dar sequência porque a polêmica do dia é a saídinha pois bem os nossos nobres deputados aprovaram o projeto que dá fim a saídinha da bandidade ah vai sair final de semana ah vai sair aquela saídinha não vai existir mais só que pra lei começar a funcionar ela precisa de uma canetada final que é do Luiz Inácio Lula da Silva nossa será que ele vai aprovar o fim da saídinha a gente foi ouvir o povão aqui de Londrina e tá na tela quem deve tem que pagar tem que ficar preso o negócio de saídinha tá errado já já eu tenho a matéria completa mas deixa eu voltar num sururu que em função ali da questão do cachorro que tinha atacado a própria dona a gente deixou essa matéria pela metade eu retorno nela foi na zona norte agora pela manhã que um ex inconformado com o fim do relacionamento foi falar com a ex só que ela já estava com o atual quando ele chegou quis partir pra cima dela o atual foi defender e levou uma facada agora sim a reportagem completa vai duas viaturas da polícia militar e uma do SEAT indícios fortes de uma confusão que acabou com o cidadão esfaqueado tudo isso por conta da dor de cotovelo do agressor o sururu danado foi registrado aqui na zona norte da cidade mais precisamente no semiramis dá só uma olhada o chinelo do cidadão ficou aqui no meio da rua ele que não estava aceitando o fim do relacionamento há mais de quatro anos e veio tirar satisfação com o atual marido da ex-companheira e acabou esfaqueando o cidadão que recusou encaminhamento médico esse cidadão o ex-marido dessa senhora não aceita o fim do relacionamento e na data de hoje veio até essa residência e acabou desferindo uma facada na cabeça desse cidadão e que está o atual marido dessa senhora copo chinelo portão arreganhado confusão das brabas o agressor por óbvio fugiu do local mas a polícia já busca informações já conhece esse cidadão que atentou contra a vida dele já vem uma rixa entre eles por causa da mulher também Fábio Mendes Martins de 40 anos o atual tinha mais raiva do acontecido do que ferimentos por isso ficou no local com sua amada já por outro lado quatro anos não foram suficientes para o agressor superar o fim rolo e confusão quatro anos eu achei que tinha acabado de terminar o relacionamento quatro anos o cabra em vez de seguir a vida dele fica infernizando a vida da ex que por óbvio já está com o outro e esse outro ainda levou uma facada o Fábio Mendes o meu pai e cala claro né o cabra que agrediu fugiu porque é covarde tanto covarde de ir lá atacar quanto não de responder pelo crime que cometeu é difícil viu você sonha com a casa própria um carro novo ou até mesmo abrir o seu próprio negócio com o consórcio Ademicon seus sonhos estão mais perto do que nunca com ele você investe no seu futuro de forma planejada e segura seja investindo na sua aposentadoria imobiliária ou até mesmo conquistando o primeiro milhão além de investimento o consórcio Ademicon é uma ótima modalidade de crédito para quem deseja comprar a primeira casa trocar de carro viajar realizar reformas e muito mais com o plano 50 ficou ainda mais fácil conquistar os seus objetivos nessa modalidade você paga metade da parcela do consórcio até a contemplação essa condição é especial e mostra como o consórcio Ademicon é a escolha certa para quem busca investir no futuro pegue o seu celular esqueneie aqui esse QR Code e faça uma simulação Ademicon é crédito é investimento porque é especialista em consórcio vamos entrar agora de vez na polêmica qual que é a sua opinião pode se apecar o meu zap aqui a respeito da saídinha os deputados aprovaram o projeto o congresso disse preso não vai mais ter saídinha se está preso tem que ficar guardado só que a sanção é feita pelo presidente e alguns estão dizendo que o Lula não vai sancionar esse projeto nós somos as ruas a reportagem está na tela acabou ou melhor vai acabar o benefício das saídinhas temporárias aos presidiários estão com os dias contados só falta uma canetada a câmara dos deputados aprovou o projeto que acaba com as saídinhas temporárias dos presidiários em dias de feriado e datas comemorativas agora o projeto segue para a sanção do presidente da república Luiz Inácio Lula da Silva mas pelo menos nas ruas o povo já aprovou o projeto é ótimo ele cometeu uma infração e ele vai ter que pagar essa infração quem deve tem que pagar tem que ficar preso tem que zerar não tem que dar benefício se ele é melhorzinho ou pior tem que ter todos a legislação atual prevê a saída temporária conhecida como saídinha para condenados no regime semi-aberto eles podem deixar a prisão cinco vezes ao ano para visitar a família em feriados estudar fora ou participar de atividades de ressocialização eu já dei minha opinião eu acho que tem que ficar preso se cometer o crime a detenção é a punição para o crime como é que você vai começar a soltar o cabra rola a saídinha vai passar lá com a tua família vai curtir não funciona assim eu abri essa pesquisa também no nosso youtube rede massa londrina você pode colocar seu voto meu deus do céu 642 votos desses 642 90% foram contra e 10% só a favor eu particularmente sou contra também votaria contra na nossa enquete obrigado pela audiência imensa do nosso tribunão também nas redes sociais programa que é feito para você por você e para mais ninguém daqui a pouco tem bastidores do crime série especial do macedão mas antes o maurão já está aqui com uma promoção das lojas mm é isso aí um ótimo dia para você que está me assistindo o aniversário sempre presente das lojas mm está um sucesso nesse final de semana é o final de semana do nosso aniversário então será 3 dias de muitas ofertas de condições facilitadas e pagamento você pode fazer até em 16 vezes no carnezinho mm é isso meu querido hoje eu trouxe esse smartphone esse é chique mostra ele aqui mostra ele é bonito demais três câmeras o pessoal estava pedindo um smartphone mais potente então hoje eu trouxe esse smartphone da Samsung são 256 GB de memória bateria de longa duração são 5000 mAh uma memória RAM de 8 GB então você vai poder abrir várias coisas ao mesmo tempo sem travar tudo isso por 159,90 mensais eita se você fizer um planinho lá abaixa ainda mais o seu celular então não perde tempo vá direto na mm se apertou de grana até sabadão tem um empréstimo pessoal está na mão não é mesmo? está na mão empréstimo rápido fácil sem burocracias inclusive aos sábados 42991642325 é o mmzap se você quiser comprar sem sair de casa e pagar no carnezinho de resto é só visitar a loja a mm mais próxima porque lá sim você é fundamental e ponto final valeu tamo junto tomar o rão do cincão agora é hora dela é o povo está pedindo então gira Blitz do Macedão eu recebi o vídeo agora pela manhã do Adilson e o Adilson está pistola e com motivo viu certo corta do elevador preciso subir pelo elevador estou de muleta certo muleta porcaria não funciona a muleta está aqui estou com o fêmur quebrado e os vereadores ganhando 16 mil reais 400 por mês agora é uma brincadeira com a cara do povo mesmo para não mentir para você até o botãozinho apertar obrigado Adilson se você tem uma reclamação também pode enviar o Macedão que a gente vai atrás o Adilson é açougueiro está com o fêmur quebrado estava indo para o hospital de transporte público e quando tentou a acessibilidade que é básica o elevador do terminal está só de figuração cabeção estamos ao vivo vamos direto mostrar na prática o elevador está funcionando ou não e a tal acessibilidade existe no terminal Macedo eu estou aqui apertando deve fazer uns 5 minutos que eu estou apertando esse botão do elevador aqui para ver né vai que o Adilson mandou o vídeo para a gente e de lá para cá eles já consertaram o elevador por isso eu estou tentando aqui mas até agora nada Macedo só está aqui portona bonita tudo arrumadinho bem lustrado bem limpinho até porque as nossas queridas zeladoras do terminal são eficientes mas o elevador não funciona Macedo e na prática isso aqui custou uma nota para estar aí na prática isso aí custou para o nosso bolso uma nota e não está funcionando a gente está pedindo uma nota agora também aos responsáveis ali da prefeitura para tentar explicar porque que tem no terminal o elevador e o elevador simplesmente não funciona obrigado criançada fã do Macedão todo mundo aí no terminal acessibilidade a gente não vê por aqui cabeça pode girar dá uma fiscalizada já que a Blitz parou no terminal gira mais um pouco você vai achar coisa e você já me chama eu tenho certeza pode girar meu filho porque aqui a gente defende o povo é o lado parcial do nosso jornalismo pelo povo e a serviço de todos tá bom manda um zap para mim aqui 99994 9995 precisou filmou nós vamos chegar foi o caso do Adilson Adilson obrigado mostra ele de novo é nosso telespectador merece ser mostrado elevador do terminal central ó certo corta o elevador preciso subir pelo elevador estou de muleta certo muleta porcaria não funciona ó a muleta aqui ó estou com o felo quebrado fiz o vereador ganhando 16 mil reais 400 por mês agora é uma brincadeira que eu cargo para o povo mesmo né tá aí Adilson vamos cobrar mais uma vez desde que fizeram o terminal com essas reformulações a escada para uma vez a cada dois dias e o elevador para umas 10 vezes a cada dois dias vamos aguardar deixa eu dar uma pausa o Ed tá me esperando pra falar do plano elo que é o mais completo de Londrina e região ah eu não gosto muito de falar de morte acho que se eu fizer um plano eu vou eu vou morrer Macedão gente você faz o plano de saúde pra ficar doente seguro pro carro pra bater é pra estar protegido gente ninguém quer usar nem o elo quer que você use mas se precisar e a única certeza da vida que a gente tem é a morte você vai estar amparado no melhor isso eu garanto exatamente prevenção você vai se prevenir e vai desfrutar dos benefícios em vida consultas exames hospitais dentistas farmácia loja de calçado salão de cabeleireiro barbearia pet shop academia todos esses beneficiários você tem descontos de até 70% são mais de 400 empresas conveniadas no momento mais difícil que a perca do ente querido você está assessorado do início ao fim funeral completo direito a sepultamento direito a cremação você coloca até 10 pessoas no contrato não tem grau parentesco então previna a sua família entre em contato conosco 33449000 ou mande o whatsapp a equipe está lá vai te direcionar tirar todas as suas dúvidas você que paga um outro plano a gente pede para você todos os dias aqui junto com o Macedão compare veja o que você tem de benefício e veja o que tem a mais no elo para você e sua família tem telemedicina humana e veterinária tem toda a rede de benefício médico tem assistência funeral do início ao fim então faça a transferência na transferência já entra sem carência todos os serviços liberados você que ainda não fez um plano aproveite as condições especiais desconto na taxa de adesão brindes odontológicos e tem ainda a mensalidade do carnê para quem ligar Macedão somente para maio abril não paga 3344 9000 é o elo o melhor do Brasil gente serviço telemedicina um monte de serviço você que já tem um plano faça a transferência que na transferência sem carência deixa eu falar da famosa trincheira porque um projeto de 35 milhões atualmente custando aos cofres públicos não tinha o projeto de pintura essa brincadeira de mau gosto né fizeram uma licitação e a empresa contratada vai cobrar 259 mil aos cofres públicos para dar aquele tapa final na obra que não termina mas também só vai poder dar esse tapa final depois que terminar a obra que isso sabe lá quando vai acontecer nossa o valor máximo era de 512 mil reais e a vencedora a empresa Airless Pinturas BC Limitada levou com uma proposta de 259 mil depois que várias que estavam à sua frente e com preço menor terem sido desabilitadas por irregularidades dentre elas a falta de documentos e outros fatores é uma licitação que atraiu 32 empresas houve uma uma competitividade enorme eu acho que isso colaborou então para a redução desse valor de fato as primeiras empresas mesmo com preço menor quando foi solicitada a documentação não conseguiram comprovar a experiência toda a legalidade exigida no edital e nós chegamos na empresa então que conseguiu no menor preço comprovar toda a documentação a Secretaria de Obras não colocou a pintura no projeto e mesmo a empresa responsável pela construção tendo recebido do município 10 aditivos a pintura precisou ser licitada a pintura deve ter início assim que a obra for concretizada de um jeito ou de outro o prazo final será o dia 30 de abril seja pelas mãos da TCE Engenharia ou pela Secretaria de Obras de Londrina a gente vem atuando com a razoabilidade com a legalidade para como todas as outras obras chegar a entrega e como eu disse o maior acervo de obra das últimas décadas realizadas foi na gestão do prefeito Marcelo Belinati também o maior número de atrasos de obras mas está aqui a nossa linha da trincheira sempre sendo adicionada começamos lá em 2021 com uma licitação de 25 milhões aí vem o tal do aditivo o aditivo é coisa do capeta para nós trabalhadores e assim ele foi subindo 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 e chegou a quem colocou isso aqui? Fumaram alguma coisa aqui 259 milhões também isso Lulú o dela era uma fumada braba era 35 milhões que era para estar aqui mas tudo bem não tem nenhum nem outro juntaram 259 mil da pintura o resumo da obra vai custar 35 milhão e vai ter mais 259 mil para pintar que dentro desses 35 milhão não deu para comprar uma tinta e dar uma pintada a pintada sobrou vocês já sabem para quem vou seguir aqui para não falar mais besteira meu querido Julião e seu nome a pintada sobrou para quem aquela pintada de vermelho assim na conta do povo na conta de quem está pagando juros abusivos principalmente no financiamento de carro viu Macedão seja carro, moto ou até mesmo caminhão mas se você quer saber se no seu caso é possível ter uma negociação bancária uma redução do valor total da sua dívida entre em contato com a solução financeira você que é de Londrina e região pode iniciar seu atendimento por WhatsApp muito simples vai tirar uma foto do seu carnezão e já vai enviar para 991634534 e isso eu falo todo dia mas quem dá aquela credibilidade no recado é o papai a realização de um sonho não precisa ser doloroso você não tem mais que viver com o peso das parcelas altas do seu veículo que compromete quase toda a sua renda escolha a solução financeira e quite o seu financiamento com até 70% de desconto essa é a maneira mais inteligente de ficar livre dessa dívida deixe que a solução financeira negocie por você envia uma mensagem agora mesmo no WhatsApp na tela e solicite uma análise gratuita 991634534 pode mandar o ato se você preferir vai pessoalmente vai pessoalmente pode ir com o carnezinho em mãos Macedão até a rua Pernambuco número 253 fica ali pertinho do calçadão Pernambuco 253 é isso é a solução com o Julião e ele vamos para mais um episódio da série Bastidores do Crime hoje nós vamos falar sobre o setor de balística tudo que identifica da onde o tiro foi dado com que arma foi dada e o confronto balístico justamente para entender quem foi o assassino a reportagem está na tela esse é um dos setores fundamentais da elucidação de crimes relacionados a armas de fogo como homicídio suicídio roubo lesão corporal entre outras ações o local em que nós estamos é extremamente restrito por óbvio envolve as armas de fogo que aqui estão para serem analisadas outros objetos como o famoso kit rajada kit roni carregador de caracol também chegam aqui no setor de balística para serem investigados e recentemente recebeu um grande apoio além do Renato claro que entrou na polícia científica há três anos essa super máquina né Renato que custa aí mais de um milhão de reais e adianta e muito na questão da solução e elucidação dos crimes esse aí é o nosso comparador balístico né que a gente recebeu recebemos recentemente aqui no nosso nosso setor e tem sido bastante de grande apoio para a gente inclusive Renato isso para quem não sabe toda arma tem uma como se fosse uma digital é única e aqui vocês fazem os comparativos em locais que envolvem homicídio em locais de crime e aí vocês fazem a comparação também com a questão dos projetinhos encontrados dentro dos corpos uma vez que a investigação consiga evoluir trazer para a gente uma arma suspeita de envolvimento nessas ocorrências a gente consegue fazer a coleta dos padrões dessas armas aqui que é padrões dos estojos e padrões dos projetos que podem ser de interesse para fazer o confronto balístico com todos esses materiais que está relacionado com uma determinada ocorrência dando positivo a gente consegue chegar de certa forma à autoria e dando negativo a gente consegue inocentar uma pessoa que estivesse ali erroneamente suspeita daquele envolvimento e eu vou aproveitar Marily com a sua experiência porque eu sei que aqui tem um setor Marily que vocês tem um tiro eu fiquei sabendo sim para fazer o exame nas armas nós temos que atirar nas armas e nas munições vamos para lá vamos para lá então vamos me explica qual a importância desse tanque e por que que vocês fazem isso nós coletamos a munição que nós vamos utilizar lá no comparador balístico vem uma arma suspeita nós vamos atirar com essa arma dentro desse tanque que é com água tá para não danificar os estiramentos que ficam nesse projetil vamos lá então bom os tiros foram dados do tanque os estojos são lançados da pistola e aqui vocês juntam ele justamente porque também pode ser material de informação para vocês exatamente nós fazemos os exames nessa parte do estojo aqui tanto a marca de percussão que é essa pontinha no meio quanto o que estiver em volta também que nós chamamos de marca do bloco da culata agora eles seguem analisando e combatendo de fato os crimes ou melhor tirando de circulação muitas das vezes os autores através desses exames obrigado viu nós temos que agradecer valeu Renatão obrigado meu irmão amanhã no último episódio da série bastidores do crime entramos no necrotério do ML de Londrina como diz o ditado dos legistas o corpo fala a perícia dos corpos é a principal para determinar detalhes das mortes e possíveis autores dos assassinatos amanhã hein Jair vai assistir com certeza então tá feito e você que ainda não tem proteção veicular chegou a hora não perde tempo e não fica de enrolação meu filho já vai se apegando o zap que vai aparecer na sua tela porque tem promoção né Jairzão tem promoção especial gente pula mei sat track você protege seu veículo hoje até amanhã até sábado quando você preferir nessa semana só vai começar a pagar em maio aproveita para garantir o nosso plano 2 em 1 sat track plus vamos conferir as informações do vídeo sapeca sat track 2 em 1 duas proteções pelo preço de uma proteção contra furto e roubo com a nossa tecnologia de rastreamento você monitora a localização do seu veículo 24 horas por dia através do seu celular e proteção contra colisões te dá cobertura de até 100% contra batidas colisões a terceiros e até mesmo perda total as duas proteções para partir de R$99,90 mensal e você ainda conta com benefícios como carro reserva guincho nacional e uma central 24 horas aí gente tudo isso o 2 em 1 por uma mensalidade para você ter todos esses benefícios é só você sapecar o zap mais uma vez eu repito porque quanto antes instalar já fica protegido não precisa pagar na hora né exatamente no momento que você instala o rastreador no seu veículo você já sai da nossa central com o aplicativo de monitoramento com todos os benefícios e toda a cobertura ativa no seu celular liga agora 33723000 manda um whatsapp manda aí Macedão no whatsapp para a gente saber que você viu aqui a gente e garante a promoção do Pula Meio Sat Track só começa a pagar em maio eu quero brinde brinde especial é brinde especial fala o Jair é Sat Track 3372 3000 valeu vamos seguindo aqui porque o que você está fazendo aqui agora é hora de entregar o prêmio quem falou falou para mim quem falou o Eduardo quem é o Eduardo Eduardo aqui o Eduardo cinegrafista você falou é ele é um mentirinho se não for quem falou não vai ser não não vai ser não vai ser o que manda esse programa aqui eu venho para cá eu mando eu mando esse programa eu é o que vai ser mais tarde de hora do ganhador vem logo meu o programa está atrasado você está tirando o sarro das coisas que desorganizado cara quem vai levar é a Lini do grupo da família é muito para toda a família da Lini a Gabi cunhada a tia Sidonha que mudou o número e todo mundo que está lá um beijo para os seus corações tá bom essa cartinha maravilhosa linda é bom que eu não chamei a foto do aniversário e já colocaram quando é para colocar a imagem eles não colocam daí quando não é eles impressionantes impressionantes vontade de pôr isso aqui em cima da cadeira eu também parabéns Gabi Lozano nossa produtora do Macedão do Tribuna da Massa parabéns está completando 25 aninhos é uma das que aguentam o Macedão estamos juntos e a Gabi falou Macedão eu estou solteira se tiver algum bom partido pode mandar no Zap do Macedão interessados pode mandar que para de bater o amor está no ar obrigado isso Gabi está solteira está solteira solteira na pista vamos seguindo aqui minha querida Valerinha você é demais muito boa tarde meu querido boa tarde boa tarde a vocês telespectadores o Du vamos dar um close aqui na minha roupa que está demais vai Dudu shortinhos xadrez só R$29,90 blusinha meia estação também que está uma graça super fresquinha gostosinha sabe quanto R$49,90 é apresentar se você é de casa você sabe né tem que correr para demais você pagar pouquinho e andar sempre lindona e lindão também vamos falar então da promoção Macedo bermudas masculinas de futebol gente vocês já sabem né o tamanho é do P até o XG somente R$15,90 mas não para por aí não está barato demais tem também as leg cos alto as leg em suplex o Alan já comprou a dele exatamente o Alan comprou e pagou só R$29,90 baratinho mesmo você de casa já sabe tem que correr para demais e as bermudas levanta bumbum gente essa é a sensação das academias a mulherada fica louca a mulherada está fazendo a festa só R$29,90 gente vocês já sabem né enxoval completo para sua casa tem lençóis cortinas capa para sofá colchas toalhas cobertores tudo 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 com o preço especial que pode parcelar né 10 vezes sem juros nos cartões se não tem cartão faz na hora é bem rapidinho onde é que fica demais João Cândido 199 no coração de Londrina é demais é um bate bola jogo rápido eu vou mas eu volto você não ouve sair daí o consagrado autor de dois best sellers gestão fácil e negócio escalável com mais de 3 milhões de exemplares vendidos em todo o Brasil propõe agora uma jornada reveladora que conecta os ensinos milenares da Bíblia com o mundo dos negócios descobre os segredos para liderar com sabedoria integridade e propósito empreenda pelos princípios bíblicos adquira já seu livro nas livrarias de todo o Brasil desfrute da exclusividade de viver em um bairro nobre bem no centro de Cambé residencial portal do lago amplos lotes de 450 metros com condições facilitadas de pagamento agende sua visita 99835 2145 a nova rosa de salão agora está recheada de produtos para você fica aqui na rua Maranhão 199 e além de fazer conserto em uma hora além de ter um ano de garantia agora em 10 vezes sem juros qualquer conserto se por exemplo tiver um conserto de 60 reais você vai pagar 10 vezes de 6 reais apenas só aqui na rosa de salão e o estacionamento é grátis e lembre-se pessoal se não tiveram a foto do Nelson Andrade não é a verdadeira o Super Golf está completando mais um ano e para comemorar com você estamos com ofertas e promoções incríveis posta vermelha bovina resfriada 26,99 o quilo filé saçama e copacol pacote 1 quilo congelado 16,99 esteca suína carré com couro congelada 11,99 o quilo paleta ou pernil suíno com couro resfriado 9,99 o quilo coxa com sobrecoxa congelada canção ou pioneiro 6,99 o quilo Super Golf pertinho de você olha o carro novo dele rapaz acabei de ser contemplado no consórcio Popcom comprei um carro maior e ainda mais espaçoso então não se importa se eu chamar o resto da família claro entra aí amor ô garotão aí chega mais tem espaço de sobra conquiste seu veículo com parcelas a partir de 278 e 40 mensais chega mais Pedrinho tu devia fazer um consórcio Popcom também esse eu assino embaixo cuide de quem você ama em todos os momentos a Agnos Assistencial e Funeral tem planos a partir de 29,90 descontos em consultas exames e assistência 24 horas Agnos Assistencial e Funeral com você em todos os momentos Viva o melhor da vida hoje no Ode Parque Aquático Resort Hotel venha curtir no melhor parque aquático do Paraná acesse agora odeparque.com.br e garanta já seu passaporte a Vita Residencial está comemorando o sucesso de vendas do Velato com a abertura de sua última torre com área de lazer completa 11 andares e 2 elevadores a última torre do Velato oferece unidades exclusivas em uma localização privilegiada com subsídios de até 75 mil e parcelas a partir de 500 reais mais barato que aluguel garanta as melhores unidades entre em contato agora vai de Vita apresentamos o novo livro de Joséias Gomes empreenda pelos princípios bíblicos o consagrado autor de dois best sellers gestão fácil e negócio escalável com mais de 3 milhões de exemplares vendidos em todo o Brasil propõe a